Tem que estar fora de moda A importância é que esses alunos estão tendo acesso a uma série de informações que antes desse trabalho da feira eles não tinham. Estão conhecendo experiências que existem em municípios limitados, conheceram experiências de outros municípios, tiveram acesso a conhecimento, fez com que eles percebessem que há possibilidade de conviver com o semiárido, que a gente tem que adequar esse contexto de falta de chuva, de sol, a gente tem que aproveitar isso que existe e transformar em algo positivo. Se você pega aí, nós temos sol praticamente o ano inteiro, vamos usar energia solar, vamos estar aproveitando isso a nosso favor e não o tempo inteiro brigando com isso. Eu acho que essa feira faz com que os alunos percebam e que eles possam mudar mesmo de postura, de atitude, ter uma visão diferente. Ou seja, esse pavio a gente vai abrir a torneira por um tanque que contém todos os sais minerais que a planta necessita e vai ser liberado. E a planta vai absorver essa água, ou seja, ela só vai receber a quantidade de água necessária que ela precisa. Nós aprendemos durante muito tempo que nos deixaram muito pobres, não tinha nada. É como se fôssemos os coitadinhos, não somos coitadinhos. Somos pessoas, problemas existem no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo. E quem tem que achar a solução para esse problema são os habitantes de cada localidade. Esse sistema, ele é chamado de sistema de gotejamento. No qual, nesse sistema, a água é levada sob pressão, através de tubos, até que ela seja aplicada na superfície do solo. E é recomendado para as pessoas aqui do Nordeste usar esse tipo de sistema. Por causa, em especial, a reduzida quantidade de água comparada com o sistema de irrigação. Eu acho que a feira traz aí esse norte, né? E essa possibilidade de conscientização, de possibilidades que existem e que podem ser colocadas em prática pelos estudantes, pelos seus familiares, pela comunidade pintada. O sertão é o meu lugar, da minha terra eu não saio não Sei que aqui dá para plantar, o que nos falta é informação Para o verde flor e esse chão e a água ser tema dos nossos poemas Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa A escola é uma das principais aliadas do projeto Adato Sertão. Através da escola que a gente está mostrando aí Um sistema desse que está sendo modelo Que muita gente não sabia e não conhecia um sistema de irrigação E hoje através da escola, com a parceria com o Adato Sertão A escola está mostrando o projeto do Adato Sertão Para toda a Bahia e para todo mundo que visitar o colégio Foi um projeto assim que todas as disciplinas Sentaram, se organizaram e decidiram instalar esse projeto Para trazer esses benefícios e para ser mostrado na feira do conhecimento Na verdade o sistema é a gente mesmo que implantou Mas com acompanhamento de todos os alunos Os alunos acompanhou toda a implantação do sistema E os alunos é quem tomou conta para irrigar, para molhar Quem ficou por conta foi os alunos Os alunos todos participaram, ficaram todos empenhados Ajudaram muito Já tem dois meses que a gente começou um mês antes Fazendo a horta A gente trabalhou muito e a gente adorou o tema A maioria dos nossos alunos, eles são da zona rural Ou mesmo morando na zona urbana Eles têm uma relação muito forte com a questão rural Então a gente entende que tem que mudar a lógica da educação A gente tem uma educação que ainda é muito eurocêntrica É muito etnocêntrica também E a gente precisa mudar isso Exatamente porque a gente entende que eu preciso estudar Conhecer a minha realidade para transformar essa realidade A diretora Nilza convidou a gente Para que a gente colocasse o sistema de irrigação aqui na escola Que se visse de modelo E a gente começou a participar A gente fez alguns bate-papos com os alunos E aí a gente começou a construção dessa horta aqui Para você ter uma ideia Nós já estamos usando produtos da horta do Adapta Sertão Na merenda escolar Ele não tem agrotóxico Ele é natural Então o alimento natural traz mais qualidade de vida para a gente Falta um pouco de tempero Vamos para a horta do Adapta Sertão Precisamos de folha verde Vamos para a horta do Adapta Sertão Então a gente já está usando a merenda escolar E a gente acredita que ela não vai deixar de existir Agora que descobrimos Agora que percebemos que é possível Que dá para fazer diferente Então a gente não vai perder o que a gente já ganhou E a gente hoje está mostrando aqui Que mesmo o Nordeste sendo um lugar muito seco É possível a gente fazer plantações aqui E o projeto Adapta Sertão Ele visa a segurança alimentar Mostrando que é possível Por meio de uma pequena e média Produzirmos alimentos A área aqui do colégio Era uma área que estava quase se vindo de entulho A gente tirou bastante entulho E a gente começou a fazer a planeação da área E a gente introduziu Algumas outras terras fértil Que se viu para as plantas Esse sistema a gente conseguiu implantar Na base de uns dois meses Foi mais ou menos Arrumar esse terreno aqui todo Que isso aqui estava uma degradação só A cisterna não tinha pintura Estava tudo aqui O muro sem pintura Todo Todo Esculhambado aqui Estava tudo Tudo ruim mesmo A gente conseguiu Limpar isso aqui tudo Organizar essas Essas localidades assim Para cada Plantio Para cada lugar Aí depois a gente Limpou essa área Pintamos o muro Pintamos a cisterna Fizemos esses desenhos maravilhosos E conseguimos implantar Então está uma diferença incrível Ninguém mais duvida Que tem solução Essa luz que brilha Adapta a sertão O sistema funciona Na parte de Santeno Que é a inspeção E o gotejamento A gente introduziu Aqui na parte de Santeno A alface O coentro E a cebolinha E no gotejamento A gente introduziu Tomate Pimentão O couve O feijão E tem uns pezinhos De girassol Que é para Quando eles darem a flor Os mosquitos Não ficam tão em cima Das flores Dos outros pés Vão tudo para o girassol Na verdade Depois da feira Do conhecimento Os alunos Vão ter que continuar Com essa horta Porque vai servir Para a merenda escolar Eu acho que os alunos Vão se empenhar Cada vez mais Nós já se empenhamos Muito E vamos nos empenhar Mais Para continuar Dando continuidade A essa horta E esse sistema Maravilhoso De irrigação Então a gente Precisa manter Esse grau De discussão Em todas as turmas Que vão chegando Todos os alunos Que vão chegando A escola A gente precisa Manter essa discussão Então tem que ser Uma coisa permanente Às vezes as coisas Se perdem Exatamente por isso Vamos fazer a feira Foi linda Maravilhosa Mas foi a feira E a gente entende Que não pode ser assim Tem que permanecer Discutindo Falando E propondo Mesmo mudanças De atitude Claro como o sol Raiou Claro como o sol Raiou